Olá gente, olha as minhas plantas aqui, tá vendo? Olá gente, olha as minhas plantas aqui, tá vendo? Essa planta é muito linda, ó, tá aqui, tá vendo? Oi, tá vendo? Aqui é o bispo, ele serve pra emagrecer, tá vendo? O chá dele serve pra emagrecer, e serve pra outras coisitas também, viu? É, é, tipo, o, o, pressão, serve pra pressão material, serve pra pressão do homem, que o homem toma, né, serve pra pressão pra subir, e por aí vai, tá vendo? Tem essas aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, ó, isso aqui, tem essa daqui que serve, tá vendo? Tem essa daqui que serve pra tosse, essa daqui, tá vendo? Muito bonita, mas serve pra fazer lombador pra tosse também, aqui, ó, tá vendo? É muito bonito, aí você escura, tá vendo? A goiabeira também, aqui, ó, ó, a goiabeira serve pra fazer chá, ó, se aproveitar o fruto, muito bom, tudo isso, tudo é, é, é aproveito, ó, tá vendo?